Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada eu peço que deixe o like aqui embaixo Se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito E tá chegando por incrível que pareça, tô caindo nesse vídeo de paraquedas Se inscreve aí mano Hoje a gente vai fazer aquele belo e vlog raiz que vocês conhecem Pelo menos era pra conhecer seus filha da... brincadeira gente Mas enfim, vlog raiz pra quem não sabe é um vlog onde não tem eleição nenhuma Deixa eu baixar a musiquinha aqui É um vlog onde eu falo diretamente pra vocês Do que que tá acontecendo no canal, as novidades Eu peço ajuda e tudo mais Já acabei de receber uma notificação no desktop, beleza mano Enfim, galera eu queria primeiramente agradecer vocês mano A gente bateu a meta de um milhão agora semana passada Ou foi... acho que foi segunda-feira que a gente bateu um milhão mano Cara, um milhão de visualizações é muita coisa vagarai Vocês não tem noção E com isso eu me motivei mano a criar novos quadros no canal, beleza? Tipo assim ó, eu criei um quadro que agora se chama É... Papo Otaku Onde eu vou comentar episódios de anime, eu vou falar de anime Eu pretendo fazer mais de uma vez na semana esse Papo Otaku Saiu primeiro, eu não sei se vocês viram Tá sensacional mano Então eu recomendo que vocês vejam lá Eu vou até mostrar aqui pra vocês ó Deixa eu botar aqui ó detalhes Galera, assistam Esse aqui ó, o Foderacho com o episódio 163 de Black Glover Yami vs Dante Sério mano, dá uma força pra esse Papo Otaku 01 Já tá gravado o Papo Otaku 02 Que vai ser sobre o Jujutsu Kaisen Então esse aqui é só pra quem assiste os vlogs raiz, tá ligado? Que daí sabe das informações, sabe o que tá acontecendo Então vai ter também o Nerd Talk Onde eu vou falar coisas mais sérias Onde eu vou me expressar num estilo, como é que eu posso dizer? Num estilo vídeo de opinião, tá ligado? Onde eu vou expressar minha opinião sobre alguns assuntos polêmicos Alguns assuntos que tão bombando E alguns assuntos ruins, alguns assuntos bons Vou falar sobre, digamos, depressão, uma coisa mais séria Então vai ter o Nerd Talk aí Inclusive vai ser gravado depois desse vlog raiz Eu tenho que dizer que eu consegui, graças a vocês, adquirir isso aqui mano Mano, é um braço Cara, eu tô muito feliz mano Eu posso deixar maior, menor Fazer aqui ó Gente, é uma grande vitória pra mim Eu sempre quis ter uma coisa dessas Enfim mano, não foi caro Mas enfim, é uma coisa que veio pra agregar ao canal aqui E eu tô muito, muito feliz E vocês que me proporcionaram um... Tipo isso mano Consegui comprar, consegui conquistar mais uma coisa pro canal né Então, obrigado gente Obrigado aí quem doa Quem é membro Isso tudo é por causa da ajuda de vocês mano Mas enfim A gente tá chegando aos 16 mil inscritos Faltam menos de 200 inscritos pra gente bater a meta Então eu peço assim, do fundo do coração mano Chama teu amigo Se inscreve com o celular da tua mãe Se tu tem 4 contas, se inscreve com as 4 contas Se não tem, cria outra conta mano Sei lá Ajuda o canal a chegar às 200 Compartilha com o amigo mano O mais importante, compartilha com os amigos gente Fala dos amigos Mano, vem ver a live desse louco aqui mano Esse cara aqui doido, tá ligado Enfim Ajuda o canal aí mano Ajuda a família Nunes a crescer E pode chamar os amigos pro grupo da família Nunes também Vai ser foda bagarai Beleza gente Enfim Era esse o recadinho de hoje do vlog raiz Um recadinho curto Mais um vídeo pra agregar também Lembrando Vai ter Tem quadros novos né Papo Otaku E o Nerd Talk Que são esses dois principais mano Espero que vocês Curtam tanto eu Tanto quanto eu estou curtindo essa ideia nova né Tô reagindo também a memes Gente, vai ter muito vídeo Vocês estão assistindo esse vídeo Saibam que Sábado e domingo Não vai ter live Eu vou estar com o mozão A partir de segunda e terça Que é o feriadão Que pelo menos eu vou ter feriadão Aqui no sul né Vai ter live Vai ter live Vou tentar fazer live de tarde E de noite Se eu não conseguir fazer live de tarde Calma gente Calma É que eu Geralmente eu gravo Eu vivo um pouco também né Mas enfim Mas certo que de noite A partir das 20 horas Vai ter live Segunda e terça Então Espalha a notícia mano E enfim Mais uma vez eu convido Pra quem quiser ser membro do canal Já somos 5 membros no canal mano Então vem ser membro Vem ser membro da família Nunes Que é muito legal Tem emote Tem os bagulhos exclusivos Eu posto coisa na comunidade Lá pra vocês verem E enfim Tem vários níveis né mano Então E teu nome aparece no chat né Então a probabilidade De eu te responder primeiro É muito grande Enfim Esse foi mais um vlog raiz Espero que vocês tenham gostado Então deixa teu like E mano Chama muita gente pra família Nunes né Por favor Ajuda a família Nunes a crescer Lumo aos 16 mil inscritos E é nóis Valeu Falou E f... Ajuda a família Nunes a crescer